Miguel! Anda! Vai chegar atrasado! Bruna! Bruna, não mexe aí! Miguel! Café tá na mesa, filho! Bruna! Bruna, anda devagar, você vai cair! Miguel! Miguel! Miguel, que cabelo é esse? Pentei esse cabelo! Bruna! Bruna, vem cá! Não mexe aí, não! Vem cá, vê televisão com a mamãe, vem! Miguel, você fez o dever de casa, filho? Bruna! Bruna! Não come assim, minha filha! Não cospe! Come direito! Miguel! Bruna! Miguel! Bruna! Tem hora que parece difícil, né? Mas sempre tem um jeito carinhoso, divertido e alegre pra cuidar dos seus filhos. Vem comigo nesse canal, Mivestel Mamãe! Aqui você vai aprender como cuidar do seu filho com muito carinho, amor e respeito, que é o que os nossos amores precisam, né? Então, se você gostou desse vídeo, dê um like aqui. E se inscreva no nosso canal pra ficar por dentro de todas as novidades. Ah, se tiver uma ideia bacana, não deixe de fazer um comentário, que a gente tá aceitando muitas sugestões. Um beijo! E aí E aí E aí Tchau.